Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vou fazer um unboxing de um presente muito especial que eu ganhei do meu grande amigo Hightower Branco, inclusive eu vou pedir para que você se inscreva lá no canal dele para dar uma força, para agradecer, ele está saindo do Brasil, está se desfazendo da sua enorme coleção, do seu enorme acervo de games aí e aí ele mandou esse presente maravilhoso para mim cara, eu fiquei super emocionada quando eu recebi, estava me tremendo toda e agora chegou a hora de fazer o unboxing desse grande presente se você acompanha as nossas lives aqui no YouTube, você sabe do que eu estou falando mas se você não acompanha, eu vou te mostrar esta coisa linda chamada Resident Evil 2 The Board Game sim, jogo de tabuleiro de Resident Evil 2 pela Steamforged que fez esse jogo aqui em parceria com a Capcom é um jogo licenciado e você infelizmente não acha aqui no Brasil com tanta facilidade para comprar porque a empresa fez por Kickstarter esse projeto inclusive eu entrevistei a galera da Steamforged logo quando o projeto foi anunciado e eu vou deixar o link para essa entrevista na descrição para vocês depois conferirem mas antes de eu começar esse unboxing eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube bom gente, como vocês podem ver, ele está lacrado sim, ele está com esse brilho porque ele está lacrado tem uma aberturazinha aqui, mas ele está sim lacradinho vai doer? Abrir? Vai, claro porque quando você abre uma coisa de coleção que está lacrada ela perde valor, infelizmente mas assim, eu quero jogar, entendeu? eu não quero simplesmente guardar esse board game eu adoro board games e cara, eu estava louca por um desse porque eu quero jogar, entendeu? então, primeiro de tudo a gente vai abrir a caixa aqui do board game então, vamos lá, para vocês verem aqui a cena triste da abertura do prástico ai, que dó, cara tá ok, agora sim, agora sim tá vendo? Agora está mais fosco inclusive, essa é a parte da frente e aqui a gente tem a parte de trás ó, do board game tem até uma sinopsezinha, né? do board game aqui e diz tudo o que tem aqui, ó no board game tem 24 miniaturas de plástico altamente detalhadas 26 pedaços de board double-sided que são tipo como se fosse dupla face 44 elementos 155 cartas 4 cartas 4 cartões, né? de rastreamento de saúde 11 negócios para girar 6 dados 40 tokens um livro de manual e de regras, né? e um livro de cenário então, a gente vai abrir agora para ver o que tem dentro dessa caixa aqui, ó ela é pesadinha, tá? ela é bem pesada então, vamos ver o que tem aqui inclusive, ó vocês podem ver aqui na caixa o detalhe, ó do que a gente pode esperar das miniaturas, tá vendo? e aqui, ó tem uma imagem do tabuleiro montado é claro que eu acho que esse tabuleiro ele varia, né? varia de acordo com o seu jogo então, vamos vamos ver aqui o que tem nessa caixa eu vou primeiro tirar ai, que dó, cara eu vou tirar a tampa ah, não quer sair tá apertadinha a tampa tá apertadinha a tampa saiu antes da gente começar a mostrar o que tem aqui é importante deixar claro que o jogo, ele é de 1 a 4 jogadores para ser jogado a partir dos 14 anos de idade e ele demora de 90 a 120 minutos a partida ou seja, pode demorar entre 1 hora e meia e 2 horas tá aqui a tampa a tampa do nenê saiu quando você abre a caixa aparece isso aqui, ó este jogo contém cenas de violência explícita e gore que é aquele sanguinolência, né? então a gente vai tirar essa capinha aqui também ela é dos dois lados nossa, dá vontade de fazer um quadro com isso aqui, cara olha que coisa mais linda nossa, dá muita vontade de fazer um quadro com isso aqui e aí a gente tem aqui, ó o livro de regras do jogo é tudo em inglês, tá gente? não tem em português esse livro, tá? ele é todo em inglês e aí a gente tem aqui, ó tem um livrinho, ó tem o índice aqui tem uma introdução introduçãozinha e aí a gente tem aqui, ó os conteúdos do jogo, ó imagens das miniaturas das cartas perfis dos personagens, ó a gente tem aqui também tem aqui a área de jogo e as cartas de referência de inimigos também aqui o básico do gameplay, ó onde eles explicam o básico do gameplay espero que vocês estejam conseguindo ver assim, eu não vou ler tudo, né? porque tá tudo em inglês também eu vou ficar três horas aqui traduzindo aqui a continuação do básico do gameplay aqui é o cenário 1A que é chegando na delegacia e aqui tem regras adicionais do jogo, ó tem regras adicionais tem personagens e elementos tem também se preparando pra jogar o cenário 2A ó, tem aqui aqui os chefes e os modos de jogo alternativos os modos de jogo você tem easy mode modo solo pra você jogar sozinho e tem o modo campanha também então são três modos de jogo adicionais aqui pra você e aí aqui tem uma uma folha com referências rápidas geralmente o pessoal usa muito essa parte aqui quando você tem alguma dúvida, né? quem joga board game sabe que a gente acaba usando muito esses livros esses manuais aqui pra gente pegar é... tirar eventuais dúvidas sobre o que pode e o que não pode aqui no jogo além disso a gente tem também o livro de cenário que eu acho que aqui sim contém como você tem que montar, né? ó, esse aqui é o livro de cenário o verso dele e eu acho que aqui tem como que você monta e tudo, né? como que você monta as salas, ó aqui você monta as salas tá vendo? eles ensinam as peças onde elas vão exatamente é... quem joga Eldritch sabe, né? que você faz lá de acordo com cada com cada ancião você coloca as peças em um certo lugar o nível lá de... de... presságio em tal lugar, né? eu gosto muito do Eldritch, tá, gente? que é de Lovecraft e tudo mais eu acho sensacional a gente joga até com trilha imagina se não vai jogar com trilha também o Resident Evil 2, ó aqui tem mais alguns detalhes de sala deixa eu mostrar mais aqui pra vocês ó, tem até a fotinha do doguinho, ó meu melhor amigo, né? como vocês sabem aqui, por exemplo, ó você pode ver que tem ó, o... basement, ó tá vendo? tem o mapa do basement que você vai montando também por onde você passa no jogo, né? é... como se você estivesse montando a delegacia e os cenários ó, aqui, ó é o esgoto, por exemplo tá vendo? aqui a montagem do esgoto encontrando a vacina pra Sherry, ó ou seja, você segue todo o jogo mesmo como se fosse a campanha mesmo do jogo e aqui é o laboratório, ó aqui é toda a parte do laboratório ó e aqui, claro eles ainda falam, ó o seu ranking sensacional ranking S terminou o jogo, né? tempo total 28 dias número de save zero adorei adorei dá vontade de realmente fazer um quadro com isso aqui sensacional e aqui é um negócio pra você sei lá fazer anotações e tal jamais que eu iria rabiscar isso aqui, né? meus queridos mas você acha? você acha? eu tenho aquela agenda do Resident Evil um remake dos Stars que não escrevi uma palavra até hoje a agenda era de 2014 2015 desculpa aqui, ó são os cenários pra você destacar e o interessante é que eles tem lado A e lado B, ó tá vendo? eles tem lado A e lado B porque é composto de um cenário e do outro aqui tem mais cenário eu tô tentando não puxar com muita força porque eu sou meio ogra com essas coisas como vocês sabem ó, então aqui tem os cenários as salas por onde você passa e aí você vai montando essas salas e o curioso é que algumas delas tem, por exemplo o símbolo de perigo biológico então é provável que vá alguma criatura nesses lugares aqui onde tem indicado o perigo biológico tá vendo? o símbolo de Biohazard tá vendo? aqui tem mais uma ó, tá vendo? elas são sempre dupla face tá vendo? aqui também tem mais um ó, tem até um símbolo da Umbrella aqui, ó tem um negócio pra você girar que acho que você monta esse disquinho aqui tá vendo? você monta as duas partes e aí você gira então aqui, ó deve ser tipo um marcador sei lá da força do inimigo alguma coisa assim aqui tem coraçõezinhos e do outro lado se você olhar ele tem tipo a poção de veneno tá vendo? acho que você fica envenenado você coloca isso aqui ele tem até a máquina de escrever aqui, ó não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui tem uma máquina de escrever são três ou seja você pode salvar três vezes talvez tem várias coisinhas legais aqui tem animações de portas muito legal muito bacana mesmo e aqui tem mais coisas, ó os indicadores de saúde também, ó Fine Calchon Danger ó muito bacana tem marcas de sangue Ink Ribbon Echoes in the Darkness Echoes no Escuro Persisting Uneasy Prehensal Grasp Rising Fear deve ser tipo modos, assim que você acaba acionando durante o jogo munição de Shotgun munição de submetralhadora de Grenade Launcher de Handgun de Handgun e aqui tem as munições também, ó talvez você gire aquele disquinho também com as munições eu ainda não sei jogar né, gente eu acabei de abrir nem li ainda o manual de instruções de como jogar e tem dois, ó esse aqui ele é ele é duplo porque afinal de contas ele é pra quatro jogadores até quatro jogadores então aqui essa parte é duplicada agora a parte que vos interessa não que o resto não interessasse, né que são as criaturas ó, tá até com um plástico por cima tá vendo, ó eu vou tentar deixar assim pra não bater muito o brilho, né da luz aqui, ó pra vocês verem mas eu vou tirar cada uma delas pra vocês verem porque eu sou dessas, né vocês sabem ih, pior que tá grudado aqui com durex calma aí que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá vou abrir pelo menos de um lado aqui pra vocês verem claro que eu não vou virar pra vocês verem senão vai cair tudo mas eu vou começar pelos nossos heróizinhos aqui, ó a gente tem aqui a gente tem o Leon e esse aqui seria o Kendo ó, o Leon e o Kendo esse aqui é o Kendo porque ele tá com um suspensório igualzinho do Kendo aqui, ó então o Leon e o Kendo eles são azulizinhos atrás, embaixo de cada um tem a Steam Forged Games que é SFG que é a marca, né de quem fez aqui esses bonequinhos quem fez o board game, né e aí a gente tem também a dona Claire Redfield deixa eu pegar aqui repare que os heróis eles são azuis, tá os inimigos os personagens com quem você joga eles são azuis aqui a gente tem a Claire e aqui a gente tem a Ada nossa, essa Ada tá parecendo a Jill não, mas é a Ada mesmo aqui a Claire e aqui a Ada a Claire com a inclusive tem até o, juro pra vocês que tem até o relevo do Let Me Leave nem sei se vocês vão conseguir ver mas tem o o negócio do Let Me Leave nas costas dela não vai dar pra ver, né enfim e a Ada também com a famoso vestidinho dela ok eu tô tentando pôr tudo no lugar pra depois na hora que eu for guardar virar tudo uma vez, né gente gente, vocês perdoam, tá que às vezes eu não sei fazer um unboxing bonitinho igual youtubers profissionais, tá próximo que a gente tem aqui a gente tem vários tipos de zumbis eu vou mostrar um aqui pra vocês que é o zumbi policial esse aqui é o zumbi policial todos os inimigos eles são vermelhos enquanto os heróis eles são azuis esse aqui é o inimigo pra vocês terem uma ideia minha mão não é muito grande mas pra vocês terem uma ideia do tamanho do do bichinho do bichinho não é ótimo tá na proporção da minha mão apesar que a minha mão é bem pequena porque eu tenho um metro e meio de altura então já viu aqui tem outro que também é um policial pelo menos ao que parece que ele tá dá pra ver até os detalhes da camiseta tipo uns bolsos aqui assim ó tá vendo não tão vendo tão bem né gente porque enfim aqui tem outro zumbi outro tipo de zumbi lembrando que assim ó esses que eu acabei de mostrar tem dois de cada né então são quatro aí com esse aqui e mais o seu gêmeo né esse aqui é um zumbi eu acho que civil mesmo ó tá vendo tá com a mãozinha esticada aqui vou te pegar essa é a galera do T-Vars tá vendo tem seis né com esse são seis zumbis mas é claro que assim conforme você vai matando os zumbis eu acho que eles vão respawnando em outras áreas né conforme você vai mudando os cenários do jogo também aqui tem mais um gêmeo dele tá vendo então já são oito porque em cada slot vem dois aqui tem uma zumbi uma zumbá como eu chamava quando eu era criança que é a de shortinho mas não é é a de shortinho é a zumbi de shortinho versão 1 porque tem na verdade tem duas versões dela então são dois quatro seis oito dez e aqui tem mais um da zumbá também ó que é igual ó tá vendo muda pouca coisa um bracinho talvez ó tá vendo que é a zumbá também a zumbi de shortinho então são dois quatro seis oito dez doze zumbis que vem nesse pack aí tem os doguinhos que são quatro tem quatro doguinhos tem esse aqui ó que é um tipo mais calmo talvez digamos assim e tem um que ele já tá tipo no ataque assim ó esse aqui ó ele já tá pulando em cima de você aqui ó tá vendo ele já tá pulando já tá sangue no zóio na verdade é cada um tem um tipo ó esse aqui por exemplo ele tá mais tipo espreitando tá vendo a cabeça mais baixa ó vou até pôr na mão aqui pra vocês conseguirem ver opa não voa não pelo amor de deus pelo amor de deus e tem esse aqui eu acho que ele é igual é é não ele é um pouquinho diferente pouca coisa também mas ele muda pouca coisa também que é mais um doguinho e aí tem os os inimigos maiores agora né a gente tem aqui ó o leaker também tem um leaker tem dois leakers na verdade cara é difícil tirar eu tenho medo de quebrar ainda mais ó a linguinha do leaker ó vou pôr aqui na palma da minha mão pra vocês verem ó aqui ó o leaker ó e aqui eu vou colocar assim ó como se ele estivesse na parede ó pra vocês verem tá tem dois desses aqui também no jogo peraí deixa eu pôr assim pra não quebrar nossa é muito eu sou meio ogra gente com essas coisas aqui a gente tem o gem mutant né que é o nojento do esgoto no remake né bicho nojento a gente tem eles aqui ó tem ele aqui ó tá vendo aqui tem o rabo dele ó ele de lado assim de perfil né e aqui ó também tá e a gente tem ué não encaixa não deixa eu ver como é que eu encaixo esse gem mutant de volta aqui acho que eu encaixei e aqui a gente tem o William Birkin que é a forma G3 dele né como vocês lembram que são os quatro braços um dois três quatro e o olho aqui ó essa é a forma do William Birkin que a gente tem aqui no jogo tá ele também deve aparecer várias vezes então esses são os bonequinhos do jogo tá aí aqui a gente tem uns dados ó os dados do jogo eu vou até abrir pra vocês verem agora se as pessoas me perguntarem Monique você tem dado em casa eu falo tem tem uns seis dados deixa pra lá tem aqui ó tem uns que tá vendo é você acho que deve dar um dano maior tá vendo que é tipo um quebrado assim e tem um que é só um ó tá vendo aqui é quebrado duplo e aqui é quebrado único e aí você tem dois dados assim tá desses vermelhos aqui que deve ser o dano mesmo aí você tem aqui o dado normal né dado numérico mesmo de um a seis ó tá vendo ele é o dado normal tá vendo e aqui a gente tem esses devem ser de ação também mas eles também tem de dano ó dano duplo dano único e um de voltar que eu ainda não sei do que se trata e esse aqui também ó que é uma setinha também tem três desse tá então eu vou pôr de volta aqui depois eu vou mostrar o saquinho pra vocês ah esse preto também tem o símbolo da umbrella ó acabei de ver aqui ó tá vendo o que será que deve dar né tipo quando você pega o símbolo da umbrella ai gente depois a gente vai marcar uma live assim que a gente aprender a jogar vamos marcar uma live jogando o board game vai ser sensacional aqui ó os dados aqui tem uns pininhos ó que deve ser sei lá marcador de munição alguma coisa assim ou de vida ó são esses pininhos aqui eu não vou tirar porque eu tô com medo de perder tá gente que na hora de unboxing a gente acaba ficando um pouco né meio ogro e aqui tem várias cartinhas ó aqui tem várias cartinhas dentro desse bloco e essa aqui a primeira é handgun então eu imagino que deva ter várias coisinhas aqui eu vou tentar abrir será que eu tento abrir gente tô meio com com medo de abrir esse negócio aqui ah consegui abri com a unha mesmo fui na unha porque aqui nós é raiz entendeu a gente abre na unha aqui vamos né faquinho aqui deixa eu abrir aqui quase ó aqui ui caiu o plástico caiu o plástico calma volta aqui a gente tem ó handgun ó de arma ó faca ó vou mostrar pra vocês ó handgun aí tem de faca aí tem green herb shotgun chave ó tem a chave tem a chave da sala dos stars munição chave de espadas ball gun chave dos stars de novo erva vermelha spray erva vermelha joia vermelha todos os itens do jogo né aquele fio né aquele cabo grenade launcher chave do diamante cartucho arco né flechas na verdade né pra besta a chave verde chave de coração spray partes da handgun aqui a handgun montada a custom handgun cartão vermelho chave verde chave verde e aqui é engraçado que ela tá como locket então acho que você precisa da chave primeiro fica isso aqui aí você usa a chave pra tirar mais spray grenade rounds magnum ink ribbon cartão azul ó cartão azul trancado cartão azul trancado cartão vermelho trancado lockpick submachine gun erva azul erva azul medalha da águia medalha do lobo erva azul medalha do lobo medalha da águia fechada medalha do lobo trancada cartão do laboratório mais munição green herb fusível vacina cartucho da vacina mais spray magnum rounds grenade launcher spray e modisc que eu particularmente gosto que eu digo que é o disco da mo que é o meu né meu disco e a gente tem também várias outras cartas aqui ó cartas maiores que devem ser as de personagens inimigos e tudo mais deixa eu ver se eu consigo abrir aqui aqui ó tem várias coisas ó tem do leon aí tem da claire tem da ada tem do kendo que são os personagens zumbi de shortinho ó aqui tudo livre então tipo aqui você pode passar tem tipo umas instruções e tal tudo livre aí tem aqui ó echoes in the darkness que deve ser tipo um acontecimento dentro do jogo tudo livre tudo livre tem um monte ó echoes in the darkness aí tem o murder of crows que é a morte dos corvos que é tipo uma ação também no jogo tough hide esconderijo tipo pra você se esconder deve ser difícil esse tipo de coisa sabe leak ai caiu a ficha do leak calma 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 que eu tô com medo de perder essa sua coisa calma aí aqui a gente tem a ficha do leak tá vendo aí a gente tem várias outras coisas aqui ó várias cartas de evento carta pra spawn inimigo tem várias coisas aqui tá tudo em inglês né gente não vou ler agora mas quando a gente for fazer a nossa live contando aqui pra vocês mostrando pra vocês o jogo aí sim vocês vão entender melhor que a gente vai explicando durante a live vai ser mais maçante? vai claro que não vai ter a mesma emoção de você estar jogando um videogame mas eu espero que vocês gostem a gente vai marcar essa live em breve então ativa o sininho pra você não perder beleza? bom comentem aí embaixo o que vocês acharam desse jogo né de todo esse unboxing aqui que eu fiz como eu falei eu não tenho muita experiência em unboxing estou melhorando então peço desculpa pelos eventuais vacilos espero que vocês tenham gostado e sobre onde comprar o jogo eu vou deixar o link do site da Steamforged pra vocês comprarem lembrando que você tem que comprar ou em dólar ou em libras e aí tem taxas de importação e tudo mais e o site também é em inglês tá gente o jogo todo é em inglês mas eu acho legal até pra treinar inclusive tem muita gente de fora que às vezes vem conhece o canal e tudo mais então pra mim vai ser muito legal poder até inter... inter... internacionalizar esse conteúdo então se você tem interesse de comprar de adquirir esse board game eu vou deixar o site da Steamforged na descrição pra que vocês possam adquirir de vocês galera esse vídeo já ficou imenso então eu vou só lembrá-los de que vocês podem nos apoiar ou em padrinho.com.br ou sendo membro aqui no canal clicando no botãozinho seja membro qualquer contribuição qualquer apoio vindo de vocês é sempre muito bem-vindo até pra gente poder melhorar aqui o nosso setup inclusive pra fazer futuros e eventuais unboxings não deixem de se inscrever no canal do Hightower ele também faz um monte de lives como eu disse ele tem um acervo gigantesco sobre videogame principalmente sobre retro games então se você gosta de videogame se inscreve no canal do Hightower vai ter também no final do vídeo além de cards e também o link na descrição vai ter no final do vídeo também o card do canal dele pra que você possa se inscrever e o Hightower pra enviar esse presente incrível ele mandou na nossa caixa postal então se você quiser mandar alguma coisa de Resident Evil mande na nossa caixa postal que a gente sempre vai mostrar tudo em vídeos especiais aqui pra vocês e eu tô aproveitando pra fazer esse unboxing aqui agora pra vocês em setembro porque a gente tá no mês especial de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 porque estamos em setembro então depois eu vou mostrar mais algumas coisas que chegaram na caixa postal beleza? eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau